Fala pessoal, estamos de volta para mais um Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo sobre curiosidades dos filmes clássicos da década de 80 e 90. E no vídeo de hoje eu tenho a participação do meu grande amigo Rafael Monteiro de Castro, do canal HQ Tudo Que Você Precisa Saber, e o cara manja muito de cinema. E hoje nós vamos falar sobre um filme de 1985 que é um verdadeiro clássico até os dias de hoje. De volta para o futuro. Fala aí Rafa, seja bem-vindo ao Nerd Fusão. Opa, tô aqui no Nerd Fusão, que legal. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí André, que honra estar aqui, cara. Que legal. Vamos falar de um filme que eu adoro. Aliás, quem não adora esse filme, né? De volta para o futuro. Vou falar algumas curiosidades aqui também para vocês. Uma bem legal assim, esse filme ele foi escrito por Robert Zemeckis e Bob Gale. Dois amigos aí, inclusive o Zemeckis depois acabou dirigindo o filme, hoje é um diretor consagrado. Os dois escreveram muitos filmes juntos, mas naquela época eles tinham tido alguns fracassos em Hollywood. E eles estavam com muito medo. Eles sabiam que se eles tivessem outro fracasso em Hollywood, provavelmente eles iam virar persona não grata e não iam conseguir mais trabalhar. Eles tinham escrito de volta para o futuro, mas eles tinham muito receio. Porque se esse filme aí não desse certo, eles não iam conseguir mais trabalho. E muita gente em Hollywood nessa época era um consenso geral, assim. Falar que filmes que envolviam viagem no tempo não davam certo, não faziam sucesso. O filme de volta para o futuro teve um orçamento de 19 milhões de dólares, que é considerado um orçamento baixo, para um filme de grandes proporções, para um blockbuster. Apesar do baixo orçamento, o filme faturou mais de 350 milhões de dólares no mundo todo. Sendo que já no primeiro final de semana de exibição, o filme faturou 11 milhões de dólares. E já se pagou na primeira semana. O baixo orçamento se justifica porque, na época, o estúdio estava um pouco com o pé atrás de fazer um grande investimento, porque era um roteiro, na época, considerado mirabolante. História de viagem no tempo não era algo tão popular assim. Mas o Rafa tem muito a contribuir sobre essa história. Conta aí, Rafa. Mas aí o Zemex conseguiu um sucesso no cinema, que foi tudo por uma esmeralda. Aquele filme com o Michael Douglas e com a Kathleen Turner fez bastante sucesso e ele recebeu de novo algum prestígio ali em Hollywood. O pessoal começou a ouvir ele, o que ele queria fazer em seguida. E ele falou, é isso aqui, de volta para o futuro. Mas todos os estúdios disseram que não gostaram do roteiro. Quase todos os estúdios falaram que o filme era muito levinho. Porque naquela época, nos anos 80, estavam em muito moda aquelas comédias mais picantes. Lembra? De Porky's. Todos esses filmes, né? Picardias estudantis. Uns filmes que tinham nudez, que eram os adolescentes sempre fazendo várias confusões. Lembra? O Último Americano Virgem. E, de volta ao futuro, não era nada disso. Não tinha nudez, não tinha sacanagem, né? Então, a maioria dos estúdios falou, não, não, a pegada de hoje não é essa e não queremos fazer. E teve um estúdio que achou o filme muito pesado, que foi a Disney. A Disney falou, não podemos fazer um filme que tem incesto. Eles falaram, incesto porque a mãe do Martin, no passado, fica afim dele, né? Mas, sem saber que é filho dela, eles acharam que isso era muito pesado. Todo mundo torceu o nariz, falou que não dava pra fazer. Teve uma pessoa que leu o roteiro e falou, isso aqui é muito legal, eu vou apostar nisso. E essa pessoa foi o Steven Spielberg. Outra curiosidade também é que, de volta para o futuro, chegou no Brasil somente seis meses após o seu lançamento nos Estados Unidos. E isso se deve por uma série de fatores, desde o tempo de tradução, o tempo para fazer as legendas, o tempo do vai e vem contratual entre os estúdios, os cinemas que iam fazer a distribuição. Então, realmente, naquela época não tinha nada online e tudo era muito difícil. Principalmente para você que mora aqui no Brasil. De volta para o futuro deveria ter se chamado Homens do Espaço de Plutão. Então, é isso aí. Esse filme consagrado, se tivessem feito o que tinham mandado, ia chamar Homens do Espaço de Plutão. Vocês imaginam isso? O executivo da Universal, depois que a Universal aceitou fazer o filme, porque o Steven Spielberg estava lá bancando, como produtor, o executivo, o chefe lá, que chamava Sid Sheinberg, ele falou para os caras, para o Bob Zemeckis e o Bob Gale, que o nome do filme teria que ser esse. Porque esse era o nome da revistinha que o pessoal estava lendo ali. Lembra quando o Martin volta no tempo, que ele cai naquele celeiro? O pessoal está lendo um gibi e está escrito ali, Homens de Plutão, Zumbis de Plutão, alguma coisa assim. E ele falou, essa é a pegada. Então, agora vai ser Homens de Plutão. Inclusive, naquela cena que o Martin fala, eu sou o Darth Vader do Planeta Vulcano. Ele iria falar, eu sou um homem do espaço de Plutão. Toda hora ia ficar repetindo isso, porque essa ia ser a pegada do filme. Esse Sid Sheinberg, ele pediu outras mudanças também. Algumas que até foram legais. Originalmente, o doutor, o Doc Brown, ele ia até um macaquinho. E aí ele falou, não, macaquinho não, quero um cachorro. E aí acabou sendo o Einstein, que hoje em dia a gente não consegue imaginar o filme sem o Einstein. Mas essa outra coisa que ele pediu, que era mudar o filme para esse nome tão esdrúxulo e absurdo, deixou eles muito preocupados. O Bob Zemex falou, e agora, meu filme, meu projeto vai virar essa palhaçada de Plutão. O que a gente faz? E o Steven Spielberg teve uma baita ideia que resolveu o problema. Era tudo em memorando que eles recebiam. Era um negócio datilografado que eles tinham recebido, do Sid Sheinberg falando, você vai ter que fazer isso. O Steven Spielberg respondeu assim para o Sid Sheinberg, escrito, Sid, achamos muito engraçada essa piada. Estamos morrendo de rir aqui. Nossa, realmente ia ser ridículo se chamasse Homens do Espaço de Plutão. Genial, muito engraçado. Tratou como se o cara tivesse feito uma piada para ele se tocar de quanto era ridícula essa ideia dele. E deu certo. O Sid Sheinberg nunca mais tocou no assunto e não precisaram mudar o nome. De Volta para o Futuro é um filme recheado de referências e homenagens a outros filmes e a literatura. E tem uma homenagem bem legal em uma cena que o Marty McFly conecta a sua guitarra num amplificador, lá no laboratório do Doc Brown. E nesse amplificador tem uma tarja vermelha. Com os dizeres, CRM-114. E isso é uma homenagem a dois grandes filmes do mestre Stanley Kubrick. O 114 é uma referência ao decodificador usado no filme Doutor Fantástico, de 1964. Enquanto o 114 é uma referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse número é usado como número de série na expedição, na exploração espacial ao planeta Júpiter. Nos primeiros roteiros que eles escreveram de De Volta para o Futuro, o Bob Zemex e o Bob Gale disseram que a Máquina do Tempo seria construída numa geladeira. Exatamente. E eles iam ficar carregando essa geladeira numa picape de lá pra cá. Aí eles pensaram, nossa, mas vai ser um saco toda hora ter que carregar essa geladeira, vamos transformar em outra coisa. E aí veio a ideia de colocar num carro e aí evoluíram pro DeLorean. Assim como o Rafa falou, a Máquina do Tempo poderia ter sido uma geladeira. e acabou indo para o icônico carro que abre as portas pra cima, o famoso DeLorean, que é um veículo de origem irlandesa e teve apenas 9 mil unidades fabricadas no mundo inteiro. E ainda estima-se que ainda exista cerca de 6 ou 7 mil unidades do DeLorean ainda em circulação. Mas são veículos extremamente raros e peças únicas de colecionadores. O fim do filme se passaria numa usina nuclear no Novo México, já que a Máquina do Tempo era nuclear, a ideia que eles tinham pensado pra resolver o problema seria levar a Máquina do Tempo até uma usina nuclear da época, lá nos anos 50, no Novo México, onde foram realizados todos aqueles testes nucleares, que muita gente acabou depois morrendo por conta da radiação ali. Eles iriam até lá pra conseguir o plutônio que eles precisavam como combustível do DeLorean ou da geladeira, eu nem sei mais em que estágio estava o roteiro nessa época. O elenco de De Volta para o Futuro é muito curioso e muitas coisas aconteceram durante a produção. O primeiro nome cotado para interpretar o Marty McFly foi o Ralph Macchio, o astro de Karate Kid, e ele acabou recusando o papel. O filme foi um grande sucesso mundial e depois ele deu várias declarações, dizendo que se arrependeu amargamente. Se vocês acham que a confusão acabou por aí, vocês estão enganados, jovens gafanhotos. Depois do astro de Karate Kid recusar o papel, eles contrataram o Eric Stowes para interpretar o Marty McFly e deram início às filmagens. Então, o Michael J. Fox, ele não estava no elenco, galera. E após iniciar as filmagens, o estúdio achou que o Eric Stowes não era tão engraçado e frágil o suficiente para mostrar o Marty McFly conforme o roteiro previa. E eles acabaram demitindo o ator e contratando o Michael J. Fox para interpretar o Marty McFly e tiveram que refilmar boa parte do filme. E eu trago para vocês aqui algumas cenas do filme com o Eric Stowes interpretando o Marty McFly. Outro ator que se arrepende amargamente foi o John Lithgow. Ele recusou o papel do Dr. Brown. Ele era o nome mais cotado para interpretar esse icônico personagem que acabou indo para as mãos do Christopher Lloyd, que interpretou de forma excepcional. Agora eu vou bugar a cabeça de vocês. Quer ver? O ator Michael J. Fox, ele é apenas nove dias mais novo que a Lea Thompson, uma atriz que interpreta a sua mãe no filme. E o Michael J. Fox, ele é três anos mais velho que o Crispy Glover, o ator que interpreta o seu pai no filme. Mano, que maluquice! Outra homenagem bem legal é que quando eles viajam para o ano de 1955 aparece um cinema. E nesse cinema está sendo exibido dois filmes. A Boy's Life e Watch the Skies. Dois filmes do início da carreira do diretor Steven Spielberg. Aquela rua principal do filme, ela também é utilizada no filme Gremlins, de 1984. O Crispy Glover, o cara que faz o pai do Marty McFly, o George McFly, para mim é o melhor ator do filme. É um cara muito engraçado e muito divertido. Mas ele é um cara tão esquisito quanto o personagem que ele fez ali. Se você já viu alguma entrevista dele, tem uma entrevista no David Letterman que ele quase dá um chute na cara do David Letterman. Ele sempre foi um cara que passou essa imagem de um cara meio doidão. E no filme ele era assim também. Tanto que várias cenas, aquelas cenas em que ele está escrevendo o livro dele, ele queria que toda cena que ele estivesse escrevendo o livro dele, que no fim acabou virando romance lá, ele estivesse com o cabelo espetado, com gel assim pra cima. E aí o Robert Zemeckis falava, mas pra que isso? Qual o sentido de você fazer isso? Ah não, vai ser legal. Toda vez que ele está criando alguma coisa, o cabelo dele está espetado. E o Zemeckis falou, cara, isso não faz... Além de não fazer o menor sentido, não combina. A gente já gravou uma cena antes que o seu cabelo estava normal. Não tem como o seu cabelo estar espetado agora. E toda vez que eles falavam isso, que não ia combinar, porque tem continuidade, né? O filme é gravado tudo fora de ordem. E precisa ter uma continuidade de como os caras estão vestidos, como que está o cabelo. Toda vez que o Zemeckis falava, cara, não vai combinar, o Crispin Glover falava, Marlon Brando nunca combinava. E os caras não entendiam o que ele queria dizer. O que ele queria dizer, Marlon Brando não combinava? Como você sabe disso, né? Então, é um cara muito doidão, tanto que depois eles chamaram ele para fazer a sequência, né? O 2 e o 3, e ele pediu um valor super alto. Ele pediu mais dinheiro que o Michael J. Fox. E os caras falaram, não dá, cara, você não pode cobrar mais que a estrela do filme para fazer. Ele não baixou o preço, foi irredutível, e por isso que ele não aparece no De Volta para o Futuro 2 e no 3. Todas as vezes que aparece o George McFly, é um outro ator usando uma prótese na cara para simular que é ele, porque ele não topou fazer. O nome completo do cientista Doc Brown é Doc Emmett Leterope Brown. E ele esconde um pequeno enigma. Vamos desvendá-lo agora. Se nós lermos ao contrário, Emmett, ele remete à pronúncia de Time. E se nós lermos ao contrário, o Leterope, ele forma a palavra Portal. Seria Portal do Tempo. Uma das coisas mais legais em De Volta para o Futuro é a sua trilha sonora. Para mim, esse filme tem uma das trilhas sonoras mais legais do cinema de todos os tempos. E tem uma curiosidade envolvendo trilha sonora. O professor que rejeita a banda do Martin McFly no filme é o Hugh Lewis, que é o compositor do tema principal do filme. A escolha do filme De Volta para o Futuro para nós fazermos esse vídeo aqui com as curiosidades. Ele fez parte de uma votação aqui na aba Comunidade do canal. Então eu peço para você que participe da votação para os próximos vídeos. Já está rolando lá uma votação onde nós vamos escolher mais um filme para trazer as curiosidades. Por enquanto é isso. Eu peço para que você continue inscrito aqui no canal e incentive o canal. Deixe o seu like e comenta o vídeo aí porque isso ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu, André. Obrigado por me chamar aí, cara. Toda vez que tiver um filme que eu possa contribuir com alguma curiosidade legal, estou dentro. Valeu, abração. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.